Peraí É ele Soldado inimigo por perto Não vou conversar de nada Meio que batou a nada Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Acabou o treinamento. Hora de ver o que você aprendeu. Marquei, marquei. Tenho um grupo de dados ligados. Caiu. Caiu. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. O objetivo principal é eliminar todos os inimigos. Atacar. Letal aqui. Quem está a fim de se divertir? Deixa ele usar, deixa ele usar. Ah, olha o cara aqui escondido. Ali, entrou. Meu Deus. Ninguém, só morte. Ali, meu. Inimigo ativo. Colega de esquadrão remobilizando. Vai ficar escondidinho, né? O cara aqui. O cara aqui, eu vou dar uma ajuda. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Vamos pra cá. Estou aqui. Contrato bom. Contrato bom. Olha os carros chegando aí, ó. Deixa eles virem aqui que eu tô de barulho. Cervantes sem combustível. Voltando a... Armamento indo pra sua direção. Tabelinha. Vai pegar aquela blindagem. Objetivos encontrados. Faça o próximo local. Susto, foco. Quem precisa de máscara de gás? Tá em choque, garoto. Ah, vou comprar munição. Já tenho. Vou pro Vant. Vou soltar o dinheiro pro Vant. Ó, tá no 400 pro Vant. Aqui, ó. Tem mais dinheiro aqui. Já soltei já. Não, soltei ali embaixo lá. Nossa, comprei errado. Eu comprei. Nossa, que desmerda. O cara está vindo. Comprou um Vant. Vou pegar o Vant aqui pra dar um PC. Ah, eu comprei kit de reanimação. Sei. Aí, ó. Aí, ó. Mentira, galera. Tem mais dinheiro para 나� começo. Tá o caro aí, pô. Nunca se o sobrinho dos achados. Eu relaxo. Quê que eu sou te chegar? Comprei, pô. Falei pra vocês que eu comprei. Sota a munição. Alguém pega aquilo lá. Vem pra cá. Ponto marcado. Vamo lá. Vai reabaste. Ó aqui embaixo. Ponto marcado. A gente pega a prisão, porque não tem ninguém da prisão ainda. Tem até um parando na rua só. Bora postar onde é que vai fechar? Vai fechar aí na frente. Realocando a zona segura. Contrato aceito. Caixa de suprimentos localizada. Atrás dela. Tá um navio aqui ó. Marcando o local. Pessoal que eu encontro o center. Ainda tem 25. Esse móvel. Ataque de dispensão aliado chegando. Ataque de paro. Mano, eu não acho que o Nick tá lá galera. E aí. Mano, eu vim pra cá não. Contrato concluído e pagamento liberado. Eu mereço uma base né. Mano, eu tava pegando a caixa. Eu avisei ainda. Cês querem a prisão? Mas se a gente for por baixo aí, a gente vai ter que subir mano. Já ganho tiro! A prisão então. Ficou com os cagados né. Pode tirar a prisão na prisão. Tem cara no caminho. Eu vou ver ele no telhado. O cara xilhar ele é super mal Kyaiy. Porra. Contato contato. Porra. Mas porque eu não vi bonito, ó. Eu vi o dia 21 beraber. Caraca. O cara tava com dinheiro, não. Puta. Esse ponto. Opa tem mais. Opa tem mais mil alot metros do seu lado aí Nick. Estou pegando o derrebro! Marcando quarenta ali, ali em cima. Ah não, nerfar aquilo? Tá uma bosta. Dá um clique aqui. Vou trocar essa aqui. Inimigo entrando na área, fiquem de olho no céu. Ganhou-se caindo. Armando Claymore. O cara tá telhado esse motor. Armando Claymore. É, estão no telhado, velho. Liquidação ativa. A estação de mim. Armando Claymore. Ó aqui, ó. Quem tá sem blitz, sem rival, tem um sobremateu. Não é eu. É em cima. É. Ó, mas tinha cara aí. Vai, tá parecendo. Toma. Se liga. A janela de ressurgência vai fechar logo. Para a costa, para a costa. Nossa, não tem seis metros. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. Lançando granada. Quatorze metros, tem um aqui em cima. Cá está vindo. Vante inimigo ativo. A VEC aéreo de precisão inimigo. Cuidado. Vou pegar aqui. A escada aqui, ó. Na escada. Osteo detectado. Nos pesser. Pat. Tomei matado L think of a base, que é um lixo. Tem guys chegando. Zona Segura realocada. O Oscar tá cheio de coisa ali, ó. Eles são semま scheduled. Minha Scott é teto. Caramba! E o que a gente está indo por aqui? É, tem quase o cara nessa casa. Esperando a gente sair. Vai ser foda aqui. O cara aqui. Atenção! Recon chegando. Vandy iniciando o voo. Vai para a casa, velho. Caralho. O alvo da caçada já era. Maravilha. E aí? Agora fodeu, hein? Tá foda-nos. Vandy sem combustível. Voltando para reabastecer. Eu já peguei. Eu já peguei. Caramba! Tá fofinho! Tá fofinho! Caramba, caramba! 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 Eu.. Não vou.. Caramba! 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 Porra, acende, acende É com você, até seus colegas remobilizarem Palma nova dona figura, o gás está se aproximando Ai, eu estou ferido O gás está se aproximando Tinha poucos inimigos sem conseguir É fenô, hein A próxima é nossa, voltem para a base para dar o...